Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Verifique suas fontes de informação para não perder seu tempo inutilmente. Você vai estar em sua melhor forma física. Aproveite a vida sem esperar pelos outros. Humor Haverá apoio para seus projetos e eles vão ser defendidos. Agora é a hora de trazer outros para sua causa. Amor Entre conversas isoladas e amigáveis e ilusões grosseiramente provocativas, seu parceiro vai se emocionar com a extensão das possibilidades que você o faz imaginar. Entre completo relaxamento e sofisticação extrema. Dinheiro Se você tiver que se concentrar em suas contas hoje, você vai ter dificuldade para manter a sua concentração. Trabalho Você vai ter que fazer um esforço para manter o foco em seu trabalho hoje. Concentre-se. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.